A formação foi de qualidade, valeu a pena, aprendemos todos bastante e vamos sair daqui mais preparados para o futuro. Música 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 Eu vim até a estave para fazer a formação de pessoa competente da Petzl, tentado correr bem, foram três dias bastante puxados, estou a gostar, muito obrigado. Música 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 Música